Bom dia a todos que curtem o canal, hoje é 29 de janeiro de 2022, estou fazendo esse vídeo aqui só para dizer para todos os seguidores do canal, o meu canal Sandro Rufino, estou postando o manual de codificação de falhas de todos os veículos Mercedes-Benz, caminhão e ônibus, então fiquem atentos e aproveite o bastante que esse manual é original do fabricante Mercedes-Benz e nele vem todas as codificação de falhas dos motores Euro 5, Blue Tech 5 que é o sistema de pós-tratamento de gases de escape da Mercedes-Benz, um grande abraço a todos que curtem o canal, compartilhem o vídeo e deixe seu like lá que é muito importante para fortalecer o canal, muito obrigado E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto